aqui ó pessoal vou mostrar pra vocês uma cena que eu nunca vi mas se eu tivesse contado sem ver alguém ia falar que eu tava inventando mentira, entendeu? a vaca enganchou a mão no chifre não consegue sair, entendeu? dá uma olhada pra vocês verem aí, entendeu? é que ela levantou isso com a cabeça dentro d'água, aí olha lá o chifre enganchado na mão, certo? olha só e se eu contasse isso ninguém ia acreditar, o cara tá mentindo, inventou uma mentira fresquinha olha aqui pra você ver, ó, bem de pertinho, certo? olha só a mão dela aí, ó, olha o chifre, entendeu? olha só, olha só, um acidente, né? morreria e a gente não saberia nem de que lá de casa eu vi, eu vim cá pra ver, eu duvidei e voltei só pra poder mostrar, ok? ok?